Música Música Dixon, bom dia Música 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 Só que louco esse carro novo Eles desligam o cara Quando para assim Aí ele quer Aí ele vai arrancar, ele só rela no acelerador O carro já liga sozinho E acelera X1 E ó, partida O trânsito é uma boa, né velho Pensa BMW Mas é Mas tem uns carros mais simples Assim, é da Volks, entendeu Os mais novos Isso aqui por exemplo Da Volks, você entrando aí Tem essa parada aí Você está entrando aqui O BMW que está aqui Já vi uns da Volks também Tem BMW do Nova na rua, né? Tem cheiro, hein? Tem caba da grana por aí, meu amigo Ele está aqui se matando, pagando um Fiat Uno, parcelado Daquele jeito Daquele jeito, suado Doze, doze, quatorze horas de trampo por dia E tem caba andando do BMW Às vezes o caba trabalha só Umas horinhas, né? O chefe, mano O chefe comprou aquela Ranger Que está ali na frente, tá ligado? E uma BMW X4, cara Olha só Pagou o boleto da Ranger Avista Olha só Deu prêmio e colocou Paga lá pra mim E aí 170 mil Você está louco Caralho Da hora Ser assim Ser legal Aí eu quero E o massa E o massa que nem O cara não é assim Que cara É apegado ao dinheiro, né? Foi lá, confiou no seu Vai lá, paga isso aqui É, porque eu trampo ali no financeiro da empresa dele, entendeu? Sim Maiqueiro não é um valor, assim Considerável, né? Tipo, o cara vai assim Ah, vai lá, paga lá O boleto do apartamento dele lá Todo mês é R$2,50 Que eu pago Isso aí ele nem precisa me entregar Eu mesmo não me aguantar Já vai lá e Já tenho que pegar os boletos Sim Pra ele, você já é bom, cara Sim Muito dinheiro, assim, entendeu? É estranho pra nós É estranho pra nós, é É estranho pra gente Agora eu buscar isso aí, né, pô Que mal E começa a ter tanta uma vivência Aquela rotina ali Que pra ele é normal, né, velho É, sempre a gente também vai ficando Mano, começo me impressionava mais, velho Sim Agora pra mim já virou Uma coisa muito nova Já vai virando uma rotina É É Se você vai pensar assim pra gente Paga o boleto dele Imagina pra ele É Sim 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 É Sim É Sim É Sim Por aqui, meu amigo Beleza, então Falou, obrigado Jum Falou, obrigado Jum Falou, obrigado Jumbo Falou, obrigado Jumbo Opa, senhor Adécio Opa, obrigado Jumbo Opa, obrigado Jumbo Opa, obrigado Jumbo E eu não sou de descumprir não, esqueci, mas eu vou dirigir Como é que estão as coisas? Pois é, estamos aí, sempre na correria Trabalha só nesse período? Cinco dias? Só no período do dia Mas é ralado, é corrido Doze horas por dia Praticamente Doete danado É, pega aí cinco, seis da manhã Seis, sete da noite Todo dia Trabalha num horário comercial aí Eu tenho um sobrinho Eu tenho um sobrinho que ele trabalha Ele faz um ver também Mas é assim Mas é a noite Não sei se ele tem algum outro emprego Acho que eu moro lá em Laubata Ele mora aqui Não sei se ele tá com algum outro emprego Um pedaço do dia Sim Uma luta né rapaz Se mata Molecão novo, suporta tudo isso É Eu passei por todas essas brigas Pois é, você tem que se cuidar Eu mando meu garrafão d'água aí Vira e mexe aí, eu tô tomando a água Tem que se cuidar Nesse calorão sabe Cada viagenzinha Desembarquei o passageiro, já tô Tomando uma água Bolinha ali É Porque como a gente Passa muito tempo sentado aqui ó Às vezes as costas Chega sua Então esquenta muito essa região dos rins Essa região das costas É um lugar onde fica muito quente O corpo da gente Então Agora às vezes a gente passa Pra ir no banheiro Você já pensou? É Porque assim Essa região central Não tem como Aí você tem que parar no posto Geralmente você para no posto de gasolina Às vezes para vir no terminal Mas Tchau